Oi gente, tudo bem? Meu nome é Rovana Reale Bortolini e eu sou coordenadora de políticas de sustentabilidade aqui de Porto Alegre, na Esmãs. Na prática, isso significa que eu e minha equipe estamos sempre de olho em criar ações que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas e reduzir os empates que a gente gera para o meio ambiente. É como eu sempre falo para Helena, que é minha filha e que está aqui comigo. Quando nós pensamos e agimos de forma sustentável, garantimos um futuro melhor para a nossa cidade e também para todos vocês. Por isso, eu queria deixar algumas dicas. Incentivem as suas famílias a fazer a separação do lixo em casa, isso facilita a reciclagem. Valorizem aquela refeição caseira feita com produtos naturais e cheia de nutrientes que vão ajudar no crescimento de vocês. Aprendam desde cedo que, mais do que uma opção divertida de brincadeira, a bicicleta também é um meio de transporte sustentável. Vamos construir um futuro com mais sustentabilidade? O meio ambiente agradece! Ninguém sabe ainda o tamanho desta crise, mas a gente sabe que os negócios locais estão sendo muito prejudicados. Por isso, seguimos realizando diversas ações para apoiar nossos clientes e preservar a saúde de todos. Use nosso app para a gestão do seu negócio. Mesmo separados, estamos juntos. E quando tudo isso passar, vamos estar ainda mais próximos. Vero, a maquininha do Banrisul. A Sulgas acredita que a cultura tem o poder de transformar. Que o esporte é capaz de mudar futuros. E é por isso que mantém o programa Sulgas de Patrocínios. Uma iniciativa que traz mais inclusão para milhares de pessoas através de projetos culturais, esportivos e sociais. É assim que fazemos a diferença na vida dos gaúchos. Sulgas. Viva com essa energia. A Sulgas. Viva com essa energia. Oi, gente. Tudo bem? Eu me chamo Maurício Alves. E hoje eu vim contar uma história para vocês pelo Artes Combinadas, que é um projeto da Combina. E sabe de quem é essa história? É do nosso querido escritor Carlos Urbino. Vocês conhecem esse livro aqui? Já ouviram falar dele? Pois é. Esse é o último livro que o poeta deixou para a gente. Vale muito falar sobre esse livro, que foi o último e ele escreveu à mão. E ele desenhou também. Vocês estão prontos para ouvir essa história? Eu já estou pronto. E é por isso que eu quero entrar na primeira página desse livro. Vamos lá? Preciso aprender a dizer como é a linha divisória no lugar onde eu nasci. De um lado, se fala português, gente. E no outro, tudo é espanhol. Quando eu era bem pequeno, eu achava que a gente só via a linha costurada no chão. Mas não, gente. Não. Nada separa Santana de Riveira. Não tem linha, não tem ponte e nem rio. Ou seja, nada separa. Eu cresci na Rua dos Andradas, bem na frente da Praça Getúlio Vargas. Vocês sabiam que antigamente era ali naquela praça fabulosa que eram montados os circos e parques de diversões? É sério. A turma toda ficava encantada e vivia cada vez mais feliz. Vocês acreditam que nós éramos vizinhos de trapezistas, palhaços, bailarinos, domadores de leões, moços e moças que rodavam a roda gigante e giravam o carrucel. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Quem aí encontra um palhaço? Será que nessa imagem é possível ver algum trapezista? Ou talvez um cavalinho de carrossel? Vocês repararam que na nossa imagem nós temos duas línguas diferentes? Uma em português e outra em espanhol? Justificando aquela linha divisória? Que bacana, né? Vamos para a próxima página? Pois é. Eu não contei para vocês, mas quando a gente é criança, a gente não vê o tempo passar. Lá onde eu morava, o brinquedo mais lindo de todos, sabe qual era? Era a pipa. É. Em Rivera, o brinquedo mais lindo de todos era a pipa. Não, e assim não era qualquer pipa. Era a pipa de todos os jeitos, de todos os tamanhos e cores. As redondas com franjas, os papagaios, todas feitas com barbante, vareta, papel de seda. Ah, e pedaços de tecidos para a gente fazer a nossa rabiola, o rabo da pipa. Em dias de chuva, era dia de ficar em casa, fazendo sabe o quê? Barquinhos de papel. E logo quando a chuva passasse, era hora de voltar correndo para a rua e voltar a brincar na calçada. Ainda tinha aquelas pequenas correntezas. E sabe o que a gente fazia? Aproveitava para deixar os nossos barquinhos seguirem viagem. Olha quantos barcos tem aqui. Quem consegue contar quantos barcos nós temos nessa imagem? E quem é que consegue ver o rabo da nossa pipa? Será que ele está ali feito de pedaços de tecido? As pipas são iguais ou diferentes? É de noite ou de dia nessa imagem? É muito bom brincar. É ou não é? Mas a gente precisa continuar. Vamos passar? Passou. Eu não disse para vocês, mas quando a gente passava aquele tempo em casa e logo que a chuva passasse, a gente voltava para a rua, além dos barcos, depois quando o dia ficava claro, clarinho, clarinho e o sol aparecesse, a gente inventava outras coisas. A gurizada fervia. Eu disse para vocês que a gente era especialista em corrida e espacial? Não disse? Pois é. Eu disse e afirmo. Eu tinha até um amigo que ficava recortando todas as reportagens de naves e discos voadores. Coisa bem boa, né? Ah, eu já ia me esquecendo de dizer para vocês. Eu disse para vocês que eu confundo cores? É, eu confundo cores. Às vezes eu até olho para uma cor, mas eu não sei dizer qual é. O nome disso é daltonismo, gente. Algumas vezes, quando ele é raro, a gente vive a vida no preto e branco. É verdade. Só que no meu caso, eu literalmente confundo as cores. É mais ou menos assim. Eu olho para o verde e não consigo saber se é verde ou não. Às vezes eu acho que é bege. Ou talvez eu olho para o roxo e acho que talvez seja azul marinho. Enfim, eu realmente não consigo distinguir. Bom, mas agora mudando, eu preciso dizer para vocês. Vocês sabem qual é a data mais importante da vida das pessoas? Vamos trocar nossa página para poder saber? A página mais importante da vida das pessoas, não a página, mas a data. É o dia do aniversário. Sim, é claro que é o dia do aniversário. No dia do aniversário, eu me lembro muito bem. O dia do aniversário tinha um bolo muito bonito, cheio de merengue. A mesa estava farta com sorvete. Ao mesmo tempo, tinha docinhos, balões. E não tem como pensar nessa data e não lembrar dos presentes. Quando eu era criança, eu me lembro que, além desse bolo todo gostoso e dos pastéis que a minha mãe colocava em cima da mesa, ela nunca me permitiu fazer com que eu me esquecesse. Ela fazia umas cocadinhas bem gostosas para a gente comer. E também, sabe o que ela fazia? Ela servia chocolate na xícara. É ou não é gostoso? Eu estou dizendo para vocês. Uma outra memória que me vem na cabeça é a memória que começa com a letra B. Isso, letra B. B de borboleta. Que em inglês significa butterfly. É assim que se escreve em inglês? Com certeza, butterfly. E vocês sabiam que lá no bairro Peixoto, que fica no Rio de Janeiro, sim, no Rio de Janeiro. Borboleta era o nome da creche que o meu neto Miguel estudava. Foi a primeira creche que ele estudou. Olhando para essa imagem, será que a gente consegue encontrar alguma xícara com chocolate quente servido? Seria tão bom se a gente encontrasse, mas eu acho que deve ter por aí. E vocês já repararam como as borboletas são todas coloridas? E os tamanhos delas? E tu viu que tem algumas que têm umas cores mais cintilantes e outras menos cintilantes? Assim, vibrantes, vivas, acesas. Que legal, né? Eu contei para vocês que a Combina fez uma homenagem para o Carlos Urbim. Se eu não contei para vocês, eu preciso contar. Será que a gente tem uma... Claro! A gente pode visitar o poeta! Vocês estão prontos para visitar o poeta agora? Mas para visitar o poeta, a gente precisa trocar a nossa imagem. Vocês estão vendo esse poeta? Vocês já sabem quem é. A gente está falando dele. Mas será que a gente consegue ver o que ele está fazendo? A gente teria que chegar mais perto. Chegamos mais perto. Será uma nova história? O que será que ele deve estar digitando ali? Será que era esse livro? A gente vai ter que chegar mais perto para saber. Vocês conseguem encontrar nesta imagem alguma coisa estranha? Diferente para vocês? Será que essa imagem era uma imagem desse livro que, de repente, não entrou nesse livro? São muitas as perguntas. Vamos chegar mais perto? Ah! Eu sempre quis acompanhar a satisfação de um poeta na hora da sua criação. E eu consigo perceber, não só eu, como todos vocês que estão aí assistindo. Vocês conseguem perceber o quanto ele está feliz? Será que ele está feliz? Será que ele está muito pensativo? será que ele já terminou o livro? Será que ele vai dar continuidade? Bom, a gente vai precisar passar para uma outra imagem para tentar entender o que está acontecendo. era como eu pensava. A consensação dele é única. Vocês sabiam que no final, bem no final desse livro que eu contei para vocês, ele traz uma mensagem muito importante. Mas antes de ir para essa imagem, eu quero fazer uma homenagem para esse querido poeta. Vamos lá. Deixe a pipa subir, o céu consumir e o vento soprar. Deixe o menino sonhar, seu sonho alcançar um pedaço do mar. Deixe que dobre o papel e que pinte no céu como bem entender. Deixe que seja a criança que abraça a esperança no alvorecer. Deixe que jogue a peteca, pulha amarelinho que jogue pião. Santana é a sua cidade, mas Porto Alegre está em seu coração. Deixe que siga a viagem, pois sua missão aqui ele concluiu. Lá vai o garoto travesso voando na nave que ele construiu. Isso não é um adeus até logo, até breve, assim vamos chamar. Será nosso avô aprendiz como o livro nos diz. Carlos Urbim, querido, voe, vamos sempre te amar. É, essa é a minha homenagem para ele. E como eu disse para vocês, é o que ele sempre dizia, vale a pena ser gentil. Gentileza gera gentileza. tchau, tchau, Tchau. Tchau.